Ela vivia, teve um trabalho muito importante, quem deu o pontapé inicial, todo mundo sabe, o que seja intrigado, o que seja morto ou vivo, o tenente Aloysio Lobo calçou essa Rua do Ponte até sair na cidade, tem história, tem, pode ser inimigo político, pode ser morto ou vivo, mas tem uma história muito bonita, fez muito trabalho, seu Zé Castro fez também, amigo de todo mundo, chamava as pessoas pobres do interior para almoçar lá no Celso Hotel, cansou de me convidar, ia passando do interior, professora com cocó para um lado assim, ele dizia, vamos almoçar aqui, mas seu pai, meu pai, Zé Gregório, que Deus o tenha, o saudoso, era amigo político, ele é tio da Isaura Alencar, pai dele, a mãe dele é dela, era irmã do meu pai, Zé Gregório Alencar, ajudou muito esses políticos, Zé Claudio sabe, então quero, eu quero voltar aqui para agora, já falei do dom município, mas aí ficou parado o trabalho, aí teve outros que trabalharam, seu Paulo Marinho, que sabe, não vou falar todos, que todo mundo trabalhou, mas o Ponte estava esquecido, seu Zé Claudio, desde que seu pai morreu, parou, parece que foi esquecido de uma vez, mas graças a Deus chegou o Fábio Gentil, eu quero a salva de palmas, Fábio Gentil, desencantou o Ponte, que trabalhou em Caxias, em todo lugar, na Vila São José, na Praça da Chapada, está fazendo, está levantando Caxias, Caxias hoje parece mais uma capital, quem veio aqui de Terezinha, disse assim, não, está me agudindo, de que é Terezinha? Eu disse, graças a Deus, nosso prefeito, Fábio Gentil. Está aqui, eu quero chamar meu secretário, que já foi o Reginaldo Alencar, meu filho, secretário de esporte do São Paulo do Sota, ele fez o primeiro pedido aqui, e que ninguém acreditava mais, vem aqui, meus filhos, eu lhe apresentar, vem, rapaz, então, uma vez, aqui, a minha, secretário de esporte, eu quero apresentar ele, para ser o nosso erro de ligação, viu, e quero dizer para vocês, eu caminhava aqui, só nessa rua, velhando meus pés de lama, quase sem esperança disso aqui mudar, quando ele chegou, que calçou, que fez daqui uma avenida, fez daqui um centro de Caxias, ele já chama de avenida, eu sei que ele está fazendo isso, não é só para nos agradar, não, porque ela está parecida uma avenida mesmo, e melhor vai ficar, está aqui a estrutura do começo. Então, eu vou dizer, quando eu estou caminhando, eu digo, falando bem alto, quem não votar em Fábio Gentil, para prefeito de novo, continuar esse trabalho lindo e bom que ele está fazendo, olhando para a pobre que ninguém olhava, principalmente o ponte que ninguém olhava, quem não votar nele, é porque é doido, é, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou prodenar, eu vou audiciar. Eu, muito obrigado, parabéns Fábio Gentil, muito obrigado, trabalho muito, que Deus lhe dê saúde, e agradeço ricamente, e todos que estão aqui, meu filho aqui, e todos que estão 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 aqui,